Fala galera, beleza? Edna Ari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô trazendo pra vocês um jogo bem interessante, bem diferente aí do que nós costumamos jogar aqui no canal. Beyond Blue. O que significa esse jogo? Ele é uma aventura narrativa pra um jogador que leva você ao fundo do coração azul e pulsante do nosso planeta. É mais ou menos aí uma aventura para conhecer as baleias do fundo do mar. Ambientado em um futuro próximo, Beyond Blue explora os mistérios do nosso oceano através dos olhos de Mirai, uma cientista exploradora do alto mar. Cara, esse jogo aqui eu já terminei ele. Ele dá conquistas fáceis. Ele é 1000G numa boa tranquilamente. Vocês podem ver aqui que eu completei 16 conquistas e o resto aqui é só explorar. É um jogo de pura exploração e o jogo tá em português Brasil. Feito pela E-Line Media. Gostei demais, cara. Gostei demais desse jogo, mano. Gostei muito. Recomendo muito pra vocês. Tá custando 74 reais e vale cada centavo. Eu geralmente não sou um tipo de pessoa. Se eu não entendo algo, eu quero desfazerá-lo, entender os factos. Mas o oceano, é parte de mim. Você pode dizer que ele mora em meu sangue. Minha mãe era uma pesquisa, uma amã. Ela me ajudou a sentir o ritmo e compreender como um sangue pode durar uma vida. Minha mãe era uma das muitas vezes. Minha mãe era uma criança, mas só caminharam tanto. Minha mãe era uma criança e esqueceu. Minha mãe era uma criança... Minha mãe. Minha mãe é uma criança e a criança! Minha mãe. O oceano me colocou um espelho naquele dia E o seu mistério ainda me consumiu Eu tenho uma ideia, eles fizeram uma parceria com a BBC Studios, cara O jogo funciona como se fosse tipo um documentário É da mesma empresa que fez aquele Never Alone Vamos testar os comandos Nadar é com o analógico A gente vai sempre ir aos pontos de controle Encontrar tanto os animais quanto os objetivos do game Apertando o analógico no meio A gente vai mais rápido LB é sempre o scanner e RB a gente escaneia Vai escaneando todo tipo De animal que a gente vê Cara, é muito bonito esse jogo O oceano é muito bonito e é muito repleto De animações, cara O jogo é muito bem animado Aqui tem uma bússola, tá? Ali em cima da tela, não tem como você se perder O jogo tem mais ou menos aí umas 6, 7 horas de duração Ele é só de exploração Ninguém vai morder você O tubarão não vai morder você Nem nada do tipo Não há nenhum perigo eminente Aqui a gente Nós vamos encontrar onde estão os animais Pelo som deles Ó A gente fecha o círculo aqui Beleza A gente vai no mais perto Poder começar o live stream Vamos rolar Bem-vindo ao live stream Eu sou a Dr. Mirai Soto E eu vou ser seus olhos e ears Nesta expediência Eu estou se juntando hoje Por dois colegas Olá Eu sou o André Olá, todos Eu sou a Irina Tem um mapinha aqui Caso você se perder Mas eu acho que não tem nem necessidade disso A gente vai escanear baleias agora Jubarts Escaneamos uma Vamos para a segunda Sempre cumprindo os objetivos ali na tela Bem simples, tá? É bem difícil você se perder nesse tipo de jogo Você pode escanear também as pedras aqui Tem conquistas que você tem que destravar Escaneando tudo no jogo Escaneando tudo Então o que você mais vai fazer no jogo é escanear Você vai descobrir como as baleias nascem Como as baleias morrem Os perigos do mar Cara, é um jogo É um documentário Contado de uma forma Num formato de um game Assim Muito interessante Muito interessante mesmo Eu achava que era um abzu Ah, é um abzu Eu vou ficar fazendo coletável Não, é uma experiência bem agradável Viu, cara Não se torne muito orgulho, pessoal Só porque eu estou nadando com dolphins Minha irmã sempre me avisou Que, mesmo que eles são lindos Eles também podem ser prancadores E hoje, também, é muito brilhante Você pode passar por todos esses sons? Não usando esse scanner Mas eu tenho um novo design de drone Que deveria ser melhor Em isolar a source dos sons É, não tem nenhum veículo Você não controla nenhum submarino Ou algum tipo de lancha subaquática Para te levar nos lugares Você simplesmente nada O único submarino que tem É o que você vai ficar ali dentro Conversando com os outros especialistas Tocando música E vendo vídeos educativos Os vídeos são bem legais, por sinal, tá? Os documentários Eles são muito legais E se você assistir todos os vídeos Você ganha também uma conquista Assistindo um também E por aí vai Vale muito pela qualidade do jogo E vale muito pelas conquistas também Uh, o que é isso? Eles usam muitas ferramentas para encontrar os animais E se comunicar com eles Vamos pegar aqui algumas coisinhas Meu, é fantástico Tem uma hora Que ela se comunica com as baleias É, é Eles gravam o som E eles soltam E as baleias respondem É fantástico, cara É um jogo muito imersivo Uma experiência muito legal, cara Não apostava nada nesse jogo E terminei ele Achei muito bom, cara Muito bom mesmo Relaxante Você termina ele aí numa tarde Quando você termina o jogo Você pode revisitar tudo E fazer tudo de novo Uou, óctopos Eu acho que ele foi naquela cava Eu gostaria de ir naquela cava Vamos ser reales Não há uma forma Que eu não estou estourando por aqui Para seguir aquele óctopos Nós definitivamente queremos Praticamente praticar Diver-rescue Em algum momento Bem, talvez Só vou ver o povo Pronto, vou voltar É, não encontrei bug nos comandos, tá Só uma vez ou outra ali que Eu fui escanear o negócio E ele não confirmou Aí eu tive que refazer do checkpoint Mas Tranquilo Eu encontrei um bugzinho É no player de música Lá do Submarino Por exemplo Eu desligo a música E quando volto da missão Para fazer outra A música está lá sempre tocando Você pode desligar a música Você pode tirar o volume Da música do jogo Não importa A música vai estar sempre tocando Quando você retorna de uma missão Eu achei isso um pouco chato Relater ao produtor Porque quando a gente faz lives Não pode tocar música, né? A gente toma aí um flag de DMCA E eu relatei isso ao produtor E eu espero que eles fiquem cientes disso A bioquímica imitance Triggered this whole area Because of me Not because of me But because I configure the sensors To detect stress In the coral population Ok Let's find out what's causing that stress Mirai, please collect biosamples From any of the distressed corals Happy to oblige For those watching These sensors help us understand What leads to resiliency in corals So we can help breed it into other species Mirai, spermwells And they must be your part Because I have a tag signal Melhor desse jogo I'm on my way I'm hoping to reconnect with the spermwell family Which I have been tracking for years I'm excited to check in on our mother-to-be Engraçado, elas ficam de cabeça pra baixo Né Depois a gente vai fazer um escaneamento avançado Também Tem um monte de recursos no jogo Olha só, cara, que lindo Aqui é o submarino, né? Que ela está Pra iniciar uma missão Você tem que falar com os seus amigos lá na cadeira E quando tiver assim Mergulho disponível Aí você vem aqui no traje E aperta e inicia a missão O resto das coisas aqui é pra você explorar e tal Quando você volta pra cá sempre O player tá tocando Beleza, galera? Esse aí foi o Beyond Blue Jogaço aí Eu recomendo muito vocês a comprarem o game Gostei demais da experiência 1000G gostosinho de fazer 6 a 7 horas de jogo 74 reais Acho que vale a pena Curtiram também o jogo? Deixa um likezão da massa Se inscreva no canal Pra acompanhar nosso conteúdo sempre Um forte abraço Fique com Deus Valeu Falou Fui Fui